Embora ela não traga muita chuva né, eu falei só chuviscos no domingo, ela vai conseguir derrubar um pouquinho A gente vai ter um dia frio 27 graus em pleno inverno Rafaela, quem é você? Estou direto contigo, você tem poucas chances de sair viva dessa, a menos que faça tudo o que eu falar Onde que eu tô? O que que tá acontecendo? Rafaela, isso é um jogo, já morreram cinco, você quer ser a próxima? Não, isso não pode ser verdade, eu não, não é, o que jogo? Eu tava na cafeteria, o que que eu tô fazendo aqui? Em alguns metros, tem uma pessoa escondida, apenas te observando, esperando o momento certo pra te matar Vai correr ou não vai correr, seu idiota? Rafaela, para, tem caçadores logo ali Pra onde eles estão indo? Estão procurando o próximo alvo, então seja muito cuidadoso Socorro! Tem alguém pedindo ajuda, o que eu faço? Esquece, Rafaela, aqui é cada um por si, estamos quase chegando no final Quarta sua opinião, eu vou ajudar ele Ótimo, já que você quer tomar suas decisões, agora você está sozinho Socorro! O que aconteceu com você? Por favor, me ajuda Quem fez isso com você? Eu não quero morrer aqui, por favor, me ajuda Vamos, eu te ajudo, vem Eu acho que a gente está chegando perto Você perdeu muito sangue Mas você já está chegando no final, aguenta Eu sei que tem uma saída aqui perto Espera, espera O que foi? Parece que tem um barulho Eu não ouvi nada Está tudo bem com você? Pensou que eu seria uma presa fácil, né? Idiota Parabéns, Rafaela Você terminou o jogo